No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre alguns assuntos que repercutem ontem de noite para hoje de manhã, tá gurizada? Vamos falar sobre os casos de Covid no Grêmio, vamos falar também sobre a polêmica que o Neymar se envolveu também Vamos mostrar o vídeo de Jeromel aí falando sobre a vinda do Douglas Costa, tudo o que rolou sobre a conversa entre eles para o Douglas Costa retornar ao Grêmio Então gurizada, antes de começar o vídeo quero lembrar vocês que tem um curso aqui na descrição que ensina tudo para vocês ganharem dinheiro com a internet Ganharem 10 mil reais ou mais aí trabalhando de casa gurizada, não é clickbait nem nada Eu já vi o conteúdo desse curso e é realmente muito interessante se vocês querem trabalhar de casa home office sem ter chefe nem nada e ganhar uma alta renda trabalhando apenas com o seu computador O link está na descrição, aproveitem que é um preço ainda promocional e que cara, é muito completo e eu garanto que vocês vão ganhar dinheiro na internet assim como eu já ganho com a internet Cara, eu faço muita coisa na internet que vocês nem imaginam e esses cursos ajudam bastante, então entra ali e te cadastra e compra o teu curso Bruizada, vamos lá então informações de hoje, tá? Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba noticiou que o Grêmio tem 8 casos de Covid no time São 4 jogadores do time titular e 1 membro da comissão técnica que são os que foram confirmados por ele Os outros 3 casos não se tem ainda informação de quem seja Dos jogadores titulares, tá? Ferreirinha é um com certeza Eu, eu, minha fonte Me garantiu Que é o Ferreira Um deles Os outros 2 que foram trazidos pelo Darcy Filho Inclusive É de que sejam o Diego Souza E também o Rafinha E o outro jogador que pode ser é o Luiz Fernando Que estão falando aí, né? Porque são 3 do time titular Diego Souza, Rafinha e Ferreirinha E o quarto a gente ainda não sabe quem é, mas muitos falam que é o Luiz Fernando Então tem outros 3 casos que a gente não sabe se é jogador, técnico, comissão técnica A gente não sabe Mas tem um membro que sim é da comissão técnica Então, Curizada, vamos ficar de olho Porque o Grêmio vai ter que fazer uma boa De um mesh aí no time Para os próximos dias aí A gente vai perder Grandes jogadores do nosso Super Grêmio E outra polêmica, Curizada É sobre o Neymar, tá? O maior jogador brasileiro hoje em atividade, né? O Neymar se envolveu em mais uma polêmica Ele acabou rompendo aí o seu contrato com a Nike Por terem alegado aí que o jogador teria passado por uma situação bem cabulosa Tá, Curizada? Tem até um post do Neymar que eu já vou mostrar aqui para vocês Seguinte Uma funcionária da Nike acusou o Neymar De tentar forçá-la a fazer sexo oral com o jogador Cara, olha que absurdo isso, né? Sair na mídia, na imprensa, algo tão grave, tão sério E o próprio Neymar e o pai dele já estão falando que, cara A Nike gosta de fazer esses tipos de acusações Quando o jogador rompe o contrato Principalmente porque a Nike estava com pagamento atrasado para o jogador O post que o Neymar fez foi o seguinte Os fatos podem ser distorcidos Porque as pessoas os enxergam de ângulos diferentes Não temos como negar que a vida é assim, faz parte Até entendo quando alguém faz uma crítica sobre minhas condutas Minha forma de jogar e de viver a vida Somos diferentes Eu realmente não entendo como uma empresa séria Pode distorcer uma relação comercial que está apoiada em documentos As palavras escritas não podem ser modificadas Elas sim são muito claras Não deixam dúvidas Desde os meus 13 anos Quando assinei meu primeiro contrato Sempre fui alertado Não fale sobre os seus contratos Contratos São sigilosos Contrariar essa regra e afirmar que o meu contrato foi encerrado Porque não contribuí de boa fé com uma investigação Isso é absurdo, mentiroso Mais uma vez Sou advertido que não posso comentar em público Indignado Vou obedecer Mas a matéria do WSL é muito clara Em 2016 parece que já sabiam desse acontecimento Eu não sabia Em 2017 Viajei novamente para os Estados Unidos Para campanha publicitária com as mesmas pessoas Nada me contaram Nada mudou Em 2017, 2018, 2019 Fizemos viagens, campanhas Inúmeras sessões de gravação E nada me contaram Um assunto Em tamanha gravidade E nada fizeram Quem são os verdadeiros responsáveis? Não me deram a oportunidade de me defender Não me deram a oportunidade de saber quem é essa pessoa que se sentiu ofendida Eu nem a conheço Nunca tive nenhum relacionamento Não tive sequer oportunidade de conversar Saber os reais motivos da sua dor Essa pessoa, uma funcionária Não foi protegida Eu, um atleta patrocinado Não fui protegido Até quando? Ironia do destino Continuarei a estampar no meu peito Uma marca que me traiu Essa é a vida Sigo firme e forte Acreditando que o tempo Sempre esse cruel tempo Trará as verdadeiras respostas Fé em Deus Então, gurizada É isso que o Neymar colocou na sua rede social Uma acusação forte Sobre o jogador Igual eles estavam falando Esse ocorrido Nessa investigação Foi em 2016 Por que saiu agora na mídia? Por que saiu agora? Quando ele quis recorromper o seu contrato Porque não estava de acordo com os pagamentos e tudo mais Por que? Largar agora? Agora estão contra o Neymar Agora quiseram apunhalar ele Porque eles quiseram rescindir o contrato Isso está muito mal contado Está muito estranho de fato Beleza? Mas gurizada Vamos para o outro assunto Que é do Jeromel Jeromito aí, mano Falou Sobre O seu A sua conversa, né? Com o Douglas Costa Eu vou deixar aqui Para vocês Assistirem, né? O que o Jeromel falou Sobre a volta do Douglas Costa Para o Grêmio Na verdade começou Na Copa do Mundo Em 2018 A gente sentava junto Lá no ônibus E eu sempre ficava E aí, meu? Vamos voltar para o Grêmio Vamos ser felizes Tá louco? Vamos para o Brasil Só que não tinha como, né? O cara estava no bairro de Munique Foi para a Juventus Voltou para o Bayern E eu ficava falando, né? Para ele vir para cá O quanto antes Aí ele me prometeu Na Copa Ele falou Não, acabando o meu contrato Com a Juventus Que seria em junho do ano que vem Ele viria E ele falou Não, eu tenho minha família De Porto Alegre Eu sou gremista Desde que eu nasci Eu sou muito grato ao clube Por ter me formado Por ter me aberto As portas do futebol E eu vou voltar para lá Ponto Aí eu falei Pô, legal, né? Aí aconteceu aí Que ele se machucou no passado Não sei o quê E conseguimos antecipar A vinda dele, né? Mas mesmo quando estava Na negociação lá Ele mandou uma mensagem Ele falou Pode ficar tranquilo, Jornal Se não der certo Que a gente perdeu A classificação para Libertadores, né? Aí o Grêmio ficou Com uma realidade financeira Um pouquinho diferente Do que esperava No orçamento para o ano Ele falou Jornal Se não der certo Fica tranquilo Ano que vem Eu estou junto com vocês Então O caráter dele A palavra dele Ele como homem Ele realmente Foi fenomenal E ontem já tive o prazer De treinar com ele Aqui no campo Pô, é bom demais Pois é Jornal é mito demais, né? Grosado Não tem como negar O cara é monstro O cara trouxe o Douglas Costa De volta, irmão Basicamente isso Mas então, Grosado O vídeo vai ficando por aqui Deixem o like Se inscrevam no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau